O wing, ele veio desse termo, da força aérea, que basicamente os dois caças voavam juntos e aí esse caça, o wing, protegendo o outro. Então, e daí a gente usa aqui no Brasil, alguém serviu aqui? Não? Fracos. Fracos. Perderam pontos comigo. Então, na vida militar, a gente chama isso de canga. É o teu parceiro que, brother, se você passar mal, é ele. Se você cair, é ele. É ele que vai te carregar no colo, teu fuzil e tua mochila. Ele é o teu canga, é o cara que tá ali pra todas contigo. E o wing, cara, no game, no desenvolvimento social, é o cara que tá ali com você no jogo pra fazer basicamente isso. Pra elevar o seu valor, pra te ajudar, pra te proteger, pra te possibilitar a fazer coisas que talvez, sozinho, você não conseguiria fazer. Vamos supor assim, ó, tipo, por acaso, você teria conseguido trazer aquela mina pra casa se o pai não estivesse ali? Não. Então, temos um wing aí, certo? Eu fui o cara que ajudou o Moon a trazer a mina pra casa no final de semana passada. E o que eu espero dos wings? A mesma coisa. Então, o wing, velho, ele é o cara que tá sempre te ajudando. Ele tá sempre elevando o seu valor social. O que ele não deve ser? O cara que te queima, o cara que te amoga, né? O cara que te atrapalha, o cara que baixa o seu valor, o cara que bota a tua energia pra baixo. O cara que é meio creepy e foge o teu set, afasta as minas que você tá ali e tal. Esse cara não pode ser o seu wing. Esse cara é o que não é o wing. Ficando bem claro, né? Então, a gente tem algumas situações, assim, cara, da noite, que são normais. Por exemplo, grupo de duas minas. Essa é a situação mais clara. Um grupo de duas minas. Você vai chegar lá sozinho. Ou você vai chegar com o seu wing. Mas o fato é, ter uma segunda pessoa, em algum momento, como no caso da sexta-feira, onde você chegou. E um ano depois eu olhei pra você e entrei. Ou, como várias vezes que a gente chegou junto, ele é o cara que vai te elevar seu valor. Ele vai permitir com que, às vezes, uma isolation, que não era possível, sem a ajuda dele, seja possível. Quando tem duas minas, cara, é muito claro. Essas minas não vão se separar, a não ser que tenha alguma coisa rolando pra essa outra mina. E aí é que entra o seu wing em ação. Aí é que entra o seu wing em ação. É só um pequeno exemplo, tá? Eu, particularmente, acho mais bonito, o jogo, ele fica mais smooth se você entrar sozinho e você puxa o seu wing pra dentro. Como aquele dia que você abriu as duas minas e eu entrei falando de um outro assunto, tipo, eu e você ali primeiro. Tipo, eu esqueci a presença delas. Eu e você, mano, acabei de tomar. Aí eu olho pro lado e tipo, who the fuck? Who the fuck are these people? E ele já é o cara que vai jogar meu valor lá em cima. De qualquer forma. Galera, chegou o meu amigo youtuber. É isso. Pronto. Já pintou na cabeça de todo mundo que é um cara do YouTube famoso e tal. É isso, cara. Pessoal, acabou de chegar aqui. Vem cá, doc. Vem cá. É o meu amigo médico maravilhoso. Cardiologista, coisa do coração. Brincadeira. Você joga e o cara, ou seja, o wing, ele vai te ajudar a fazer umas braggings, umas gabadas que você não pode fazer por você mesmo. Você é muito escroto você fazer isso. O cara pode chegar falando que ele é médio. Não tem sentido. Mas se você faz isso por ele, ele pode até ter uma reação de, para com isso. Eu já falei pra ele parar de falar essas coisas. Ele sempre faz isso. Tipo, aquela brincadeira. Você joga a energia do cara, o valor do cara lá em cima. Vocês te olham. Vocês se cumprimentam. Vocês são a coisa mais importante ali. Porque com as mulheres não é diferente. A coisa mais importante pra ela é a mina que tá do lado dela. Been there. Thousand times. Normal. Se você não trabalhar o grupo, chegar aquela mina escrota que é a mina feia, que nunca pega ninguém, que vê que a amiga gata tá se dando bem e que ela tá ficando de lado, ela vai puxar a amiga. E, mano, vamos dançar. Vamos pegar uma bebida. Vamos qualquer coisa. E você fica lá que nem um idiota. Então, esse é o papel do wing. Entrar em grupos onde, inicialmente, você ganha todo mundo e tal. Mas, no momento, você tem ali o teu target, né? E você pede ajuda dos wings. Às vezes, um wing só num two set. Né? Ou, às vezes, no nosso grupo lá, que eram quatro minas aqui no momento. E eu... Qual você quer? Vai. Qual você quer? Vai. Beleza. Sobrou essa. Tá bom. Eu vou. Beleza. Esse é o engajo em nível máximo, velho. Esse é o engajo em que, no momento, cara, você sabe que pra onde você for, você pega. Que você é o cara de vestizão lá. Mano, pra onde eu for, eu pego. Qual você quer? Qual você quer? Beleza. De boa. É isso. Claro que aqui eu estou a trabalho fazendo isso. Quase que uma obrigação minha. Mas, na sua vida, você pode colocar regras pra fazer isso. Tipo, você e seu brother. Tipo, mano, quem abrir, decide. Quem abrir o set, escolhe qual é o álbum. E eu vou te wingar. Então, muitas vezes, ele é o cara que vai permitir que a mina, que não é a que ele tá interessado, não fique bloqueando, não fique dando aqueles cock blocks no cara, né? E, pelo contrário, estimule a mina e tal, até, porque, indiretamente, ele tá ali plantando o quê? Sempre o quê? Valor pro wing dele. O cara isolou a mina. Você isolou a outra amiga. Mano, tá trocando uma ideia, olhou. Caralho, olha que bonitinho eles conversando ali. Mano, deixa eu te falar um bagulho. Meu brother, ele é foda. Cara, esse maluco. Nossa, mano, eu amo sair com ele, porque esse cara já fez tanta coisa por mim na vida. E não sei o quê. E ele é foda. E ele é pico. Daqui a pouco, na primeira oportunidade que elas tiverem a gente trocar uma ideia, qual que é o assunto. É esse. Nossa, você sabia que... E elas vão começar sobre isso. Então, você quer wingar, master o seu wing e jogar o valor dele lá em cima da forma que deixa ele mais confortável e que ajuda mais ele no valor social dele. Tá? Então, assim, hoje, uma coisa que eu quero pra vocês é, em primeiro lugar, vocês estão aqui como indivíduos. Ok? Vocês por vocês, em primeiro lugar. Não dependa de wing. Não dependa de brother pra sair. Cara, muitas vezes eu tenho que fazer alguém que tá no rolê virar meu wing. Normal. Né? Normal. Ter isso aqui é um plus pra um jogo de alto nível. Mas não dependa do seu wing. Então, hoje, em primeiro lugar, é você sozinho, com o seu material, com a sua vida. Você tem um wing que, cara, você tá com o jogo de alto nível, ele tá com o jogo de alto nível. Vocês vão lá e tal. Em algum momento, pode rolar um merge. Em algum momento ele pode te ajudar a isolar, fazer esse dirty job pra você, que às vezes é necessário. E vice-versa e tal. E, cara, acima de tudo, vocês ali estão se divertindo. Então, se vocês não estão em sets, vocês estão juntos. E essa é a coisa mais incrível que tem, de todas. Tá com o teu brother, mano, é sorriso na cara, é energia alta. Mano, você é o bagulho mais importante que tá acontecendo aqui agora. E tá aqui trocando ideia com ele. E aí, vamos abordar aquele site agora. Eu não tô nem olhando. Vamos abordar aquele site lá agora e tal. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou abordar isso aqui, você aborda aquele ali. E a gente vai... Beleza. E aí, vocês... E de preferência que vocês ainda possam se olhar, possam se comunicar. Sabe? Tipo, abre um site que você fica diferente pra ele, ele fica diferente pra você. Você tá com as meninas, tá vendo o que tá acontecendo. Ele tá ali com as meninas, tá vendo o que tá acontecendo. Tá rolando uma troca. Daqui a pouco, alguém dá um sinal. Alguém faz um sinal de merging ou tá uma bosta e tal. Então, essa comunicação, ela é muito importante. A comunicação interna, quando estão vocês dois, é de alto valor, velho. É tipo, mano, esse cara é o cara mais foda do rolê. O bagulho mais maneiro é tá com ele aqui. Eu vim aqui por causa dele, tá ligado? Tipo, eu e ele contra o mundo. E aí, depois, a gente vai trazer a galera. Ele vira eu, ele e a galera contra o mundo. Que era o que tava rolando na nossa pista lá. Tipo, nós seis against the world. Cara, esse era o rolê daquele momento. Mas primeiro que era eu e você. Tipo, cara, eu não te largo, você não me larga. E é isso. E a gente tá aqui sempre rindo um com o outro, trocando ideia e tal. Não é tipo, um do lado do outro, se olhando, olhando pra festa. E aí, chega, não chega. Ah, tá uma bosta. Isso é ridículo. Isso é valor baixo social. Então, não tá no grupo, tá se divertindo ali com ele. Tá entretido de uma conversa maneira. Algum assunto que você abriu e a mina falou e tal. Mano, a mina falou tal coisa, não sei o que. Discute. Às vezes, um feedback. Feedback, velho. Vocês foram lá os dois. Duas minas abordaram e tal. Os minas saíram. Vai trocando uma ideia. Você, mano, sabe o que eu achei que você poderia ter feito melhor? Pô, mas aquele bagulho que você fez foi foda e tal. Esse é o papel do wing. Ele tá te ajudando ali a se desenvolver socialmente durante toda a noite. Durante toda a noite. Mas não pode ter dependência de wing. Você tá... Primariamente, você é um indivíduo na balada. Ok? Eu estou ali a trabalho. Logo, o meu papel é fazer vocês se darem bem. O papel de vocês é fazer vocês se darem bem também. Seu papel é fazer vocês se darem bem. E o seu, e o seu, e o seu, e o seu, e o seu... É vocês se darem bem. Ok? E eu com essa mentalidade, muito provavelmente no final da noite, vou me dar bem também. Então, quando você vai apresentar o teu wing, quando você vai ou entrar... Eu não tenho nenhum problema, eu não vejo nenhum problema de você abordar junto com o teu wing. Tem pessoas que são bem contra isso. O Mício mesmo falava que achava que não era maneiro. Porque, de fato, não é um jogo de alto nível. Você chegar... Você precisar de um brother pra abordar duas minas, não é tão alto nível quanto você. Chegar sozinho, se garantir, fazer um sinal, como eu combinei com ele, mano. A hora que você precisar de mim, você olha pra mim, faz um sinal com a mão, e eu ando com uma águia. E beleza. E isso é mais alto nível ainda. Então, o cenário ideal, como eu falei pra vocês, o cenário ideal, é que nós todos estejamos, cada um num grupo, abordando e daqui a pouco a gente tá dominando a balada inteira. Esse é o cenário ideal. O cenário ideal, ele tá com mina, ele tá com mina, ele tá com uns brother maneiro, ele tá com uns brother maneiro, ele tá com um grupo legal, e daqui a pouco ele pega o grupo que tá com ele e traz ali pro grupo, e todo mundo começa a trocar ideia, entendeu? Isso é maneiro. Merging. 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 Daqui a pouco a gente cria o Axis. Aí o bagulho fica louco. Isso é Master Game, eu vou falar pra vocês depois. Mas esse é o princípio inicial. Então, o objetivo, primariamente, é esse. Você se desenvolve individualmente porque você é um cara foda. Se você é um cara foda, você anda com o quê? Com caras fodas. O cara foda que você anda também tá se desenvolvendo ali, e de repente todo mundo foda se conhece e fica foda pra caralho tudo que tá rolando ali. Essa é a ideia da lingagem. Então, a comunicação, velho, é muito importante. Existem formas mais sutis de você se comunicar. Talvez você consiga pegar o celular e mandar um zap pro teu brother do lado e falar mano, não tá dando bom, vamos ejetar, vamos pra um outro grupo e tal. Mas, cara, se você não conseguir fazer isso, se você não conseguir fazer isso de uma forma sutil, prefira três segundos de um pouco awkward você colar na orelha dele e falar um bagulho, do que você ficar vinte minutos perdendo tempo numa parada que não faz sentido. Tá? Prefira. Então, em algum momento, tipo, mano, tá aqui trocando ideia com a mira e tal, não sei o quê. Caralho, lembrei de uma parada. Encosta no ouvido dele. Mano, vai dar bom pra caralho, eu vou dar o pulo, isola ela pra mim aí, por favor e tal, beleza. Volta. O que você tava falando? Qualquer coisa. Não. Fala pra ele uma parada, tal, não sei o quê. Whatever. Inventa alguma coisa, cria um álibi. Cara, eu tava falando do quanto você é uma mira maneira. E eu tô gostando de você. Só isso. E você acabou de passar pra ele aqui, mano. Vai dar bom pra caralho. Tem que isolar outra mina. Aqui é um pulo garantido. Depois eu faço a sua e tal. Ou então... Caralho, lembrei. Pera aí. Bro, esqueci de falar. Mano, tá uma bosta o game. A mina é chata pra caralho. Nada a ver. Como é que você tá aí? Porque eu tô querendo ejetar, tal, não sei o quê. Ah, não. Eu também tô de boa. Então vamos ejetar. Dá um minuto e a gente ejeta. Tá escrito. Não esquece, mano. Beleza. Volta. Daqui um minuto. Minas, a gente vai voltar lá pra nossa galera. Foi um prazer conhecer vocês. E eu ejeto. Então ter essa comunicação é muito importante. Que era um lance que a gente tava o tempo todo ali, mano. O tempo todo de olho. O tempo todo de olho. O tempo todo tentando fazer sinais. Se comunicar. Cara. Estamos aí. Eu e você contra o mundo, né? Então, mano. Vamos lá. Certo? Chega uma hora que fica claro, tá ligado? Cheguei no ouvido do mundo ali uma hora. Minas e senhores. Cheguei no ouvido. Mano, agora é hora de puxar o pul. Vou puxar todo mundo. Beleza? Beleza. Tchau. Botei. Aí mina 1, ok. Mina 2, ok. Mina 3 e 4, tava com ele, ok. Ok. Beleza. Vamos embora. Vamos embora todo mundo. Vamos embora. Vamos embora. Pega na mão. Bora. Tchau. Valeu, 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 valeu. E aí você vê aquele... Que uma cena bonita de você, seu brother. Todo mundo se dando bem. Todo mundo saindo com uma mina maneira. Como ele gosta de ser apresentado. Ou decidam junto qual é o contexto mais foda que você pode falar pra apresentar ele. Não precisa ser um too hard, assim, tá ligado? Isso é uma brincadeirinha. Olha o doc aí. Acabou, beleza. Mina já é do doc, tá? Beleza. Não precisa ser tipo... Olha o doc aí. O médico formado na faculdade. Com residência. Tá? Não é isso. Mas cara, um DVSzinho. Olha quem tá aí. Meu doc favorito. Irmãozão, acabei de conhecer essas minhas aqui, mas eu ainda não decidi essas são muito maneiras, não. Você vai me ajudar agora a descobrir. Pronto. Jogou a bola, ele já tá introduzido. Tá? O que que é extremamente awkward? O wing entrar e você não reconhecer ele. Ele entrar falando um bagulho, você... Ah, pode crer. E volta a falar com a mina. Isso é péssimo. Então, se o wing entrou no set, ele é a coisa mais foda que tá acontecendo. Ok? Lembra do bros over holes. Porque, cara, de novo, as mulheres elas pensam exatamente assim. E elas não estão erradas. Primeiro a minha amiga. Depois o cara que eu tô trocando uma ideia aqui. Sempre. Teu brother chegou, teu wing chegou, ele é a parada mais foda. Comunica com ele, apresenta ele pra galera, deixa ele à vontade, deixa ele falar alguma coisa na sequência. E aí o jogo começa. Aí, né, ele já vai saber qual que é o seu target, ele já vai levemente... Porque o cenário ideal é aquilo que eu falei, lembra? Isolou aqui, isolou aqui. É isso. Isso não significa que precisa ser assim o tempo todo. Mas em algum momento, cara, tipo, tem que ter a iniciativa de olhar pro lado, fazer uma pergunta só pra ela e fechar o grupo. E aí eles vão entender aqui, vão começar a conversar entre eles e a coisa vai fluir, vai isolar. Agora, pra set de três, quatro, cinco, seis minhas, cara, não é necessário. Porque como são várias amigas, se uma sair do contexto, as outras amigas estão ali, tá ligado? Então não é uma coisa... A não ser que, cara, seja uma amiga muito amiga da outra amiga. Aí é foda. Às vezes são duas amigaças que trombaram algumas amiguinhas. Aí é complicado. Então essa amigaça vai precisar de uma... Vai precisar se ocupar com alguma coisa. Mas salvo isso, é muito de boa. Quando tem três, quatro, cinco minhas, se você puxar uma de lado e conversar, as duas vão trocar uma ideia, elas vão trocar uma ideia com outros caras e tá tudo bem. Quer abordar com o seu wing? Não tem problema. Define a logística. O que que é horrível? Abordar você primeiro e o seu wing ficar atrás. Aquela comunicação não verbal onde você chega e o seu brother fica atrás perdido, ele não sabe por onde entrar. Aí ele faz assim e tal. Não. Então, mano, já ombro a ombro, os dois juntos chegam. Pum. Um abre, a mina responde, daí o outro já dá o álibi do porquê que perguntou o que perguntou e a conversa começa a fluir. Daí é beleza. Foi assim que a gente fez quase todos os sites, que a gente abriu os dois juntos, né? Tipo, os primeiros eu abri e você entrou comigo, depois você abri e eu entrei contigo e tal. Mas, de novo, tem que chegar um momento onde, cara, você abre sozinho, teu brother abre sozinho, o cenário ideal é esse. O wing de respeito é esse. Tenta imaginar seis games na balada. Tipo, a gente alugando a van pra levar todo mundo embora pra casa. Foi o que aconteceu no Copacabana no bootcamp do Místio. Eu, Misty, Baxter, Gerardo, entramos na balada. Cara, daqui a pouco a gente tava alugando uma van pra sair do rolê e ir pra cobertura. Foi fucking insano. Tipo, mano, nunca tinha alugado uma van. Eu não sei se alguém aqui já alugou uma van pra sair da balada, mano, mas foi assim, peculiar, eu diria. Brother, olha o nível dos meus wings, tá ligado? Cara, são players internacionais, tão há dez anos fazendo o que eles tão fazendo. Esse era o nível dos caras. Então eu sabia que, tipo, ali eu tava, como, eu tô jogando em alto nível. Um, dois brothers maneiros que a gente conheceu também. Conheci um cara maneiro pra caralho, maluco surfista, bonitão, todo pica e tal. A gente ficou mó brother e tal. Cara, tipo, van, cabia umas vinte pessoas, a van lutadaça. A gente indo, cantando, zoando. Incrível, velho. Incrível. Até tem uns trechinhos, assim, do a gente subindo as escadas e as meninas subindo e tal. Eu zoando, aí o Johnny, tipo, fazendo assim, tá ligado? Subindo as escadas assim. Mano, completamente fã. Só que, de novo, respeitando a unidade, respeitando, mano, aquele cara, aquele é o target dele. Aquele é o target dele. Respeitando essa unidade, mano. É isso. Aí eu estou ali pra ajudar ele com o target dele. E se ele puder me ajudar com o meu target, maravilha. Aí tudo começa a ficar mais fluido. Tá, então um dos grandes segredos... A gente falou sempre comunicação, né? Comunicação. A gente falou sobre a apresentação. O lance do merging, que é muito importante. Se desafiar a fazer isso, cara. Se desafia a fazer isso hoje. Abre um grupo você. Abre um grupo seu wing. E os dois tentam fazer um merge de grupos, tá ligado? Tipo, puxa o grupo pra ir lá no outro grupo. Ele puxa o grupo pra ir pro outro grupo. E traz pro grupo. E é isso. Isso é mágico pra caralho. Eu colocaria essa regra, quem abre o escode o target, pra não dar bosta. Porque se vocês forem em dois, e aí ficar aquilo e tal, né? Vocês não vão ter, talvez, a boa vontade do Papai Games. E aí, qual você quer? E aí, qual você quer? E aí, qual você quer? Ah, entendi. A seis ficou pra mim. Beleza. Vocês são incríveis. Adoro vocês. Entendi, legal. Certo. Tá bom. Ainda bem que eu sou muito bem pago pra isso. Então, eu acho que é uma regra interessante. Abriu, escolhe o target. Mas, de novo, se você estiver jogando em alto nível, você abriu lá, seu target tá lá. Ele abriu aqui, seu target tá aqui. Você juntaram os grupos, cada um tá com o seu target dentro do grupo que abriu. Juntou um grupo maneiro. E faz essa parada acontecer. Ela falou sobre não depender do wing. Isso é muito importante. Não depender. Você é um indivíduo. Está lá individualmente. Criar certo equilíbrio, né? Entre o wing. Às vezes parece que ele tá falando mais. Da boa grana, falando pro outro e outro fica mais. Boa. Boa, interessante. Calibragem entre falar, né? Sim. Calibragem de investimento, de energia e tal. Você não tentar roubar o espaço do seu brother. Você não tentar se destacar mais que ele, falar mais que ele. Você pode se destacar exaltando ele. Isso já te destaca por naturalidade. Tem umas dicas, dá um feedback pra ele, ajuda? Sim, falamos disso também. Falamos disso também. Cara, não sei. Antes da interação, desculpa, mano. Antes da interação, você... A coisa mais importante de vocês ali, vocês estão se divertindo pra caralho. Energia alta, se comunicando e tal. Entrou no set. Beleza, um foi pra um lado, um foi pro outro. Os dois entraram juntos, trocaram uma ideia e tal. Saiu do set, volta pra onde? Pra energia alta, trocando uma ideia. E você já pode fornecer um feedback pra ele ali. Cara, achei que isso foi bom. Talvez isso não foi tão bom. Talvez agora eu abra de tal forma. Sempre essa comunicação interna. Cuidado com o timing de ejetar, velho. Cuidado com o timing de ejetar. Tá? Muito feio. Tipo, existe uma bolinha. Daí entra você na bolinha. Aí daqui a pouco a bolinha sai e você fica ali parado. É muito feio. Muito feio. Então, eu fui ajustando isso com o Moon. Na penúltima, a gente quase ejetou junto com as minas. O único problema foi que elas se movimentaram e a gente não. Mas a gente, tipo, juntos. Ah, galera, a gente vai e tal. Ah, a gente vai pra pista e tal. Beleza. Aí elas saíram e a gente ficou parado. Aí foi a penúltima. Daí a última já corrigiu e já ficou bom. Então, beleza. Espero hoje você já trabalhando mais e ejeto mais rápido. Te vejo daqui a pouco. Volta pro outro grupo. Vai pro outro grupo. Volta pra nós. O que mais? Comunicação. Como apresentar. O objetivo de criar mergings. Não necessariamente tá na ordem correta, mas tudo bem. Colocaria como não depender. Um. Descomunicar internamente. Dois. Apresentação. Três. Calibragem. Talvez quatro. Merging. Cinco. Feedback ao ejetar. Passeis. All right? Eu acho que é isso, sentimento.